Se alguns, alguns idosos aqui devem se lembrar que há anos e anos atrás, todas as vezes que acontecia algum dançador nesse país, era por pressão da graça. Eu acho que para a gente resolver, a pressão popular é boa, é uma atividade que se começa aqui. Se não, a gente não muda. Se não houver pressão, ponta, ponta, esse país não muda. Então, é assim que eu sei. Muito obrigado, parabéns a ele, nosso companheiro. Obrigado. E, infelizmente, o Rio de Janeiro não aborda essa política nacional. E, aqui em casa, constantemente, os vereadores do governo apresentam alguns membros no intuito de dificultar esse projeto de lei. Foram apresentados alguns membros, para que os senhores tenham conhecimento, que às vezes a questão fica perto aqui da casa. Mas, é banco de baixo na mão que a gente começa a descobrir nas questões. Apresentaram dois membros, dizendo que só poderia ter direito à gratuidade, aquele que comprovasse que estava sem empregado. Como é que vai comprovar que estava sem empregado? E, a outra, quem é bom? Mas, para 65 anos de idade, quer dizer, conseguiram estragar o projeto. Mas, a gente está aqui no trâmite, vai à votação, e, aí, a gente vai pesquisar e, cara, a população, contra a nossa autoridade, essa questão, por que o Rio de Janeiro, que é uma cidade simples, ele é seu exemplo, sempre foi, o exemplo nacional, está na outra mão da acessibilidade. Uma cidade humana, uma cidade mais justa, é, porque, aqui nós tínhamos linhas tradicionais do Fernando. Agora, se alguém quer perguntar, para qualquer um de nós, que ônibus eu pego para ir em lugar X aí? Nós não sabíamos mais, o taxista que sabia também, o homem, não sabíamos mais. Vai ter que parar, porque o ônibus, porque aquela coisa que eu estou pego, de qual ônibus eu posso pegar. Porque a gente não sabe mais o que está acontecendo. E, eu digo, mais uma vez, ressalto, a gente convida constantemente a prefeitura para vir debater nessa casa. Convidamos o secretário. Já pedi oito vezes a audiência do secretário, esse ano, o filho do Jorge, esse ano, E ele se recusa a receber não o vereador pelas pessoas, há uma recusa do secretário em dialogar com a população. Então, vamos continuar nosso debate, mas a mostrar que está tudo errado. Começa uma falta de transvalência com a falta do diálogo. Tanto é que até quando nos abriu uma CPI, o vereador era meu marido, e até hoje não conseguimos. Foi parada a justiça, por conta dessa questão, que não conseguimos abrir a caixa preta da Fiat Transporte e da Rio Mouros, que convidamos também para essa audiência e negar o aparecimento, e também negar o que havia representantes. Então, se deixa registrar aqui na TV Câmara e no diário desta Igreja Casa, a recusa dos órgãos competentes, no caso da Prefeitura, da Fiat Transporte e da Rio Mouros, em dialogar com a população do Rio de Janeiro. Eu vou passar agora a palavra ao plenário, ao Gabriel Neiva. Por favor, Gabriel. Olá, bom dia. Agradeço a essa iniciativa de formação do vereador, o nome do João Almeida. Opa! Bom, agora a vereadora Ana Ana, agradeço por essa correspondente debate da sociedade toda, a Ministério Público também. Obrigado.